Sou um soldado na guerra Combatendo o inimigo Executando o ordem Defendendo a pátria Pra manter a ordem Cada dia que passa Fica mais difícil O desespero aumenta A realidade é cruel E a saudade é intensa Sou guerreiro Estou lutando na guerra Com um soldado treinado Pra combater o inimigo Ainda sou muito jovem Com toda a vida pela frente Mas estou na guerra Combatendo o inimigo Pra manter a ordem Os meus amigos Já morreram quase todos É difícil suportar o terror da guerra Mesmo para um soldado Treinado para o combate Mesmo para um soldado Treinado Treinado para o combate Sinto saudade Sinto saudade Que choram por mim Que choram por mim Meus queridos Irmãos Irmãos Minha namorada Meus queridos Meus queridos A saudade é intensa Eu amo vocês Lembro da infância E das brincadeira E das brincadeiras Quando éramos crianças Quando éramos crianças Meus queridos Meus queridos Meus queridos Meus queridos Meus queridos E das brincadeiras Das brincadeiras Quando éramos crianças